Ficou segurando? Nunca gravei assim chique, tá gente? Num lugar tão chique, com até sincronização de áudio, sabe? Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com o Douglas Raminu. Se você ainda não conhece o canal dele, ele posta experiências. Assim, as mais bizarras, ele fica sem comer, sem dormir, fica triste. De tudo, assim. O canal dele é... Fica triste. Se você ainda não conhecia, eu vou deixar o link do canal dele na descrição. E ele está aqui hoje, por quê? Na verdade, eu estou aqui no espaço que ele é... Eu costumo treinar na área 51, que é na Academia da Growth. E aqui, como a galera da Growth vem treinar, é meio que um local bem aberto pra gente fazer treino sozinho. Não tem ninguém na academia, a gente veio abrir a academia. É 9 da manhã, num sábado. Só tem gente, óbvio. Quem ia vir, né? Muito bom, cara. Então, a gente tem uma academia VIP. E é o seguinte. A gente vai fazer uma troca de treinos. Ele vai fazer o meu treino, só que de bailarina. E eu vou depois fazer um treino de maromba. E ele já falou que vai me colocar pra fazer as coisas de macho atrotóxico. O máximo do treino de homem é impossível. Aqueles treinos que você falou o nome, sua testosterona já aumenta. Ela vai fazer supino, ela vai fazer quebra-testa. Só esses treinos que, tipo, os caras querem largar o treino de perna pra fazer esse, sabe? Se bem que eu prefiro treino de braço, acho mais legal. Nossa, você tem noção das coisas, então, né? Treino de perna é horrível, velho. Quem gosta de treino de perna... Meu Deus do céu. Só quem não treina pesado gosta de treino de perna. A gente tem aí com a gente a Andressa e o Sam, que eles vão nos ajudar a gravar isso. E é basicamente, nesse vídeo, vocês vão ver ele tentando fazer um treino de musculação voltado a uma pessoa que dança, uma atleta, enfim, já fiz ginástica. E depois eu vou fazer o treino de marombeiro. Não é nem o treino que eu faço. É só o treino hétero máximo. Nossa, ficou muito o que eu sou gay agora, né? Tudo bem. Tudo bem. Você tá pronto? Não. Mas vamos. Mas vamos. A coisa que eu menos faço na vida é dançar. Não teve nenhuma experiência de dança no canal e talvez não vá ter. Então é um treino que eu tô muito não preparado. Eu sou a pessoa menos alongada que eu conheço, então vai ser bem legal. Inclusive, depois a gente vai gravar um vídeo do pessoal tentando fazer alongamento. Em breve sai no canal. Só pra explicar. O treino que eu vou passar pra ele não é um treino específico que eu faço em algum dia da semana. Pra hoje, eu escolhi alguns movimentos específicos que eu faço e que eu treino pra melhorar coisas na dança. Vocês vão entender na prática. Vamos começar. A gente vai começar com o aquecimento. Eu quero saber se você quer a faixa média ou a mais pesada. A média. É que olha o seu tamanho, né? Então vamos pra mais pesada. Acho justo, né? Ai, defilou um pedaço da minha perna aqui. E aí você vai fazer um plié. Você tem que abrir a faixa. Isso. Mas sinceramente eu não sinto diferença nenhuma ter a... A faixa? É que ela é mais pra você... O negócio do difícil aqui é o equilíbrio de que ele não cai pra frente e pra trás. Você tem que pensar que seu joelho tem que ir pra trás. Então você vai ter que pensar em abrir a faixa passada de ombro pra aquecer o ombro. Você segura a faixinha, pode pôr a mão dentro ou fora e você passa pra trás. Ai, isso é uma negócio. Exatão. Vai, vai. Estica, estica, estica. Isso. Não é nada agradável. É. Não, não faz tão rápido. E volta. Só que tipo assim, você não pode fazer um de cada vez. Tipo assim. Você tem que ir reto. Ah. Não vai. Nossa, tem que ser muito aberto pra não dar ruim. Mas olha, eu vou te dizer que eu tô surpresa. Você disse que não era flexível. Tem gente que não consegue nessa distância. Tem gente que precisa mais. Sério? É sério que você tá passando muito bem? Nosso último exercício de aquecimento vai ser um conjunto de salto. Que é só pra ficar quente mesmo. Tá, a gente vai fazer em primeira posição, oito. Vai abrir segunda. É só passar um pouco o pé. Mais oito. E vai fazer quatro gêneros humanos. Porque é trocando. Frente e traga, frente e traga. Ah, que lindo. Isso. Isso. É isso aí. Então vamos lá. Vou ver, né? Sete, dois, três. Um, dois, três. Você fez assim, ó. É. Ah, não. Um pouquinho aberto. Bem estraga. Ah, ela é de velho aqui. Isso. Tá errado. Não, mas eu tô tudo bem. É, é. O importante é fazer a parecida numa acelerada. Tá bom? Deu. Ah, tá leve. Pode botar mais. E panturrilha é forte da desgraça. Um treino de panturrilha agora com 40 quilos. A gente vai fazer 20. Levanta da máquina e direto, sem descanso, pode dar uma seguradinha aqui e faz mais 20. Ah, beleza. Beleza, beleza. Tá? 4 desse e 4 panturrilha em pé. 4 séries. Aí 20 repetições de cada. Porque pra bailarina, panturrilha é uma coisa muito importante. Porque a gente usa sapatilha de ponta e o que faz a força pra você ficar com o seu pé bem na ponta é da panturrilha. Uhum. E sempre tenta ir no máximo da sua amplitude descendo lá embaixo pra alongar bem o músculo. Eu ensinando uma aromba a treinar. Que nada mais justo seria que pôr pelo menos uma anilha a mais, né? Tá bem no peso que eu treino. Sim. A masturba tá bonito. Vou defender. A amplitude do movimento tá bem executada. Esse dói mais que esse. Porque você consegue chegar mais no limite da panturrilha. Pra cima. Pra baixo você consegue mais nesse. Porque daí você tem a... Uhum. Tem algo empurrando, né? Um degrauzinho. Um degrauzinho. Um degrauzinho. Um degrauzinho. O próximo exercício a gente vai fazer pra trabalhar força nas costas pra subir perna. Como assim? Por exemplo, arabesque, tá? Uma coisa de bailarineiro. Não é arabesque. Uhum. A força não vem da flexibilidade na perna. A gente tem que forçando a lombar pra que a perna suba. Sério? Então esse exercício é muito bom pra isso. Então a gente vai fazer um aquecimento primeiro. Uhum. Deixa eu ver. Tá bom. Você acruta o braço. Você só vai subir. Só que, em vez de ir até aqui, que seria o correto na academia, né? Pra trabalhar, a gente vai passar um pouco pra alongar. Uhum. Até lá embaixo. Porque daí fica muita movimentação pra coluna. Então com o peso a gente só vai ir pra trás. Pra que ajude a ir mais. Ah, entendi. E volta até aqui. Ah, volta só até o ponto reto. Só até o ponto curvado. Só que vai devagarinho porque é muito peso. E aí a coluna vai mesmo mais. Então não se joga. Vai com calma. Tá chegando. O peso tá pesando pra você? Não. Teria que pesar um de 15. Porque aqui tá parecendo que o peso tá me puxando pra lá. Aham. É que talvez então você não curvou o suficiente. Disclaimer. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso em casa, tá? Tipo, se você não é bailarino ou treina, pode ser muito perigoso. Coluna é uma coisa perigosa. Eu trabalho com isso. Eu faço exercícios que eu sei que são recomendados e que foram indicados, tá? Não é porque eu quis, eu inventei. Não, tá? Esse é hard. Esse é hard, né? Aham. Esse cansa. A gente não vai fazer todas as mil séries. Porque é pra ele ter uma experiência também legal. Pra ele não sair traumatizado. É porque ainda vai ter o meu treino pra você, né? Agora a gente vai nos halteres. É o seguinte, a gente vai fazer um agachamento sumô, tá? Só que um pouco mais bailarinístico. Então vai ser com o pé totalmente virado, mas 100%. E aí você vai descer. O ruim deve ser o equilíbrio, né? É. É a pior parte, assim. Tanto que eu não sei se eu vou conseguir com esse peso. Porque esse eu faço o normal. Quer que eu pergunte? Vamos ver. É, gente. 35 quilos, pô. Peso considerável. Daí você vai descer ele bem embaixo. Bem entre os dois steps. E isso no balé é um passo mesmo, que é o gramplier de segunda posição que a gente fala. Quanto mais pra trás o seu... E cuida pra não jogar a bunda lá pra trás. Tem que, tipo, descer reto e voltar reto. Tem que estar, tipo, assim, ó. Ah, tipo um L. Exatamente, tem que ter uma janela. Mas eu vou dar uma falga, você pode fazer com o peso que eu tô fazendo. Vai. Desce até o chão. Impossível. Passar daqui vai, parece que vai quebrar. Sério? Sério. Tá, eu não vou querer que você quebre, então. É, limitante aqui, ó. Mas aqui, ó. Aqui já tá doendo. Aqui é o limite. Esse até agora é o mais difícil. Sem comparação. Fizer assim. É a mesma coisa. Agora a gente vai pra polia, tá? O que que normalmente a gente faz aqui? Ela chama de polia. Você chama de quê? Crossover. O que a gente considera a máquina tá certo, porque você tá falando dessa parte, você não tá falando do geral. Só que você falou polia, eu fiquei tipo, nossa, será que tem isso aqui na academia? Mas o exercício conhece na polia pro glúteo, que você chuta. Sim. Só que em vez de fazer normal, como a gente faria, tipo... Ah, aqui vai e volta pro glúteo. A gente vai fazer pro gram-batumã, que é um movimento de dança, que você vai passar dos... Do... 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 90 graus. 90, é. Você vai passar e dá pra tentar chegar no 180 ou passar do 180, daí vai de cada um. Tá. Aí você vai e volta. E é pra trabalhar a força da perna. Quando ele passa, não passa a ser puxado com... Aí. O próprio peso da máquina puxa a sua perna. E aí te ajuda a alongar mais. Dói muito? Pra mim não dói mais. Que bizarro, velho. Então assim, você vai no seu limite. Só que pelo menos mais do que 90. Tipo aqui, noventinha, o básico, assim, é do ser humano. Eu quero comer um pouquinho. Eu tô com medo de eu não ser parte do ser humano. Esse aqui é um que eu faço, é muito específico. Eu geralmente não faço com o meu dia, dia... Ah, tô indo pra academia, vou fazer esse. Não, porque as pessoas ficam olhando. E é esquisito. Eu sou tímida. Não parece. Mas é tipo assim, imagina na academia a pessoa fazendo isso aqui com a perna. Então quando é sábado e domingo... É, ó, ele concordou. Então é tipo assim... Sábado e domingo que é mais vazio, e eu vejo que não tem assim, eu treino. É pro outro lado. Eu fecho. Não, não, não. Só sai de pra cá pra brigar. Ah, não. Não, não. Acho que era isso mesmo. Ah, não. Tá errado. É, eu botei aqui, ó. Duas horas depois... Que homem não... Geralmente não usa no pé, né? É, a gente não treina... O que a gente treina de glúteo é só elevação pélvica. Exato. Que é mó legal. Não. Elevação pélvica foi inventada pelo diabo... É horrível. Pra amaldiçar as pessoas, né? Não vai chegar a 90. Nunca. Chegou. Ó, o limite ali, ó. Desce um pouco o teu tronco junto. Assim? É. Isso. E aí, que nota você dá de dificuldade pra esse? Esse? Esse sono é mais difícil que aquele, mas eu dou um 8 de dificuldade. Aquele é 10. Esse aqui eu sinto doer o nervo da outra perna. Onde tem que doer, né? Aqui, ó. Eu até escutei um estralo, gente. Fiquei preocupada. Acho que tá bom, tá bom. Agora a gente vai pro espaldar, tá? Espaldar. Espaldar. Hum, ok. É um clássico abdominal pra quem faz ginástica. Pra bailarinas não é tão... Bailarinas, na verdade, fazem abdominais, mas é mais pontual. Não é tipo toda aula. Mas como eu treinei ginástica, e eu faço até hoje movimentos de ginástica, a gente vai fazer espaldar, tá? Bora. Tem o carpado, grupado e afastado. A gente vai fazer os três. Vamos testar os três. Vamos mostrar. Ah, é aí. Então você vai subir a perna. O objetivo master é pé na mão. Ah, entendi. Vai lá. Pé na mão. Isso. Sem dobrar o joelho. Acho que o joelho. Isso. Olha, eu tô... Achei que foi bem. Foi bem? Porque esse é muito difícil, de verdade. É um dos abdominais mais difíceis, porque ele literalmente recruta todos os músculos do abdômen. Cara, quatro séries de quinze desse aqui, aí tem o grupadinho, que é bem mais fácil, que é a mesma lógica, só que você faz um grupado. Ah, tá. Só subindo aqui. O ideal é fazer grudado, porque daí fica mais estabilizado. O afastado é basicamente a mesma coisa, só que você tem que vir afastando a perna. Ah, entendi. E abrir... Deixar a emenda, faz tipo um grupado, um afastado, aí. Grupado. Esse é bem facinho, gente. É, esse é o... Agora, a gente vai finalizar, só pra dar um toque final. Cinco minutos de prancha, tá? Cinco minutos de prancha? Você acha muito? Pra caramba, mano do céu. Faz suave cinco minutos de prancha? Eu faço sete, geralmente. Só que eu pensei hoje, pra não ficar tanto tempo, fazer cinco. Tá, vamos tentar. Bora lá, foi. Cinco, seis, vai. O meu nome é que eu... É de cotovelo ou de braço reto? De cotovelo. Tá. É melhor a gente ficar no mesmo sentido ou não? Não, pode. O problema é o tempo passar, né, agora. Sabe quanto que eu fazia de prancha, geralmente, nos meus treinos finais de abdominal? Um minuto. Ah, mas é um minuto maior que nada. É. Eu tô penando já. Foi quanto? Dois? Um minuto e meio? Três, quatro. Ah, tá de bolso. Então vai dar sim. Tô sofrendo? Tô sofrendo? Pra caramba. É? Aham. Consegue mais um pouquinho? Deu cinco? Não. Consigo mais um pouquinho. Foi! Uh! Boa, boa. Esse daqui ainda é mais fácil do que o agachamento de sumô. Viu só? A prancha ainda foi mais fácil de sumô. Arrasou. Muito bem. Foi bem no treino. Agora é a minha vez de sofrer no treino dele. Porque ele vai dar aqueles exercícios chatos de... Eu sofri... Acho que você vai sofrer menos do que o que eu sofri. É? É. Então agora sim, pra me ver fazer o treino dele, vai lá no canal, será que já vai ter saído? Pelo menos um vai ter saído, né? A gente dá um jeito, vai ter saído o vídeo. Vai lá pro canal dele e vê eu treinando o treino dele. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais coisas nesse estilo, mais conteúdo, a gente pode combinar. A gente vem aqui, é um espaço só pra gravar vídeo de maromba e aí a gente grava. É isso, segue o... Tô fazendo as redes sociais, me segue também. Um beijo. Quase me levantou o braço. Tchau.